Que a paz de Deus chegue ao seu coração e que a luz do Senhor ilumine sua vida e sua saúde. Hoje eu quero orar por você, você que está passando por lutas na sua saúde, na sua casa ou no seu trabalho. Você que tem passado por dias de muita preocupação e medo, está triste diante do que estamos vivendo neste momento. Você pode deixar nos comentários seu nome ou de um familiar que todos os dias, às 18 horas, estaremos orando por todos os pedidos deixados neste canal. Antes de começar a oração, quero deixar uma passagem que está no Salmo 23, no versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. É isso que vai acontecer com você quando você clamar ao Senhor. Você vai se sentir seguro, confiante e em paz. Enquanto eu estiver orando, apresente tuas angústias a Deus. Se puder, feche seus olhos e clame ao Senhor de todo o seu coração. Senhor, meu Pai amado, eu estou aqui diante de ti, meu Deus. E eu quero apresentar todos que estão ouvindo esta oração, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor conhece a dificuldade de cada um. Senhor Deus, conhecemos o seu poder e não há nada que possa resistir ao seu poder. Eu entrego a vida de cada um, ó Pai. Zela com seu amor e proteção. Eu te peço, ó Senhor, visite esta pessoa que está agora clamando por um livramento, clamando por proteção. Cure-te a pessoa da planta dos pés à cabeça. Cura, Senhor, completamente. Opera nesta pessoa que escuta esta oração. Uma profunda cura espiritual e também uma cura física. Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam. Por isso, hoje, Senhor, quero pedir a cura completa desta pessoa que ora neste momento. Eu te peço proteção da saúde, livração do mal, ó Pai. Livra de todo vírus e doenças. Cubra a casa, os filhos, todos os familiares com sua proteção. Eu sei que o Senhor não quer o mal, não quer a doença, que é a ausência da saúde, porque Tu és a vida, és amor e misericórdia. Aumenta a minha fé no seu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por nós. Aumenta a nossa fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no seu poder curador. E já agradeço humildemente, meu Deus, por toda a obra que estás realizando em meu coração e em meu corpo neste momento. Traga-nos paz, que possamos em Ti descansar. Espírito Santo de Deus, eu te peço, fica conosco. Cubra com Tua misericórdia todos que ouvem esta oração. Segura com Tua mão, ó Pai. Senhor, que depois desta oração, essa pessoa que Te clama possa sentir a paz no coração que ela tanto busca. Esta é a Tua promessa, ó Pai, que o Senhor daria a paz que este mundo não pode oferecer. Espírito Santo de Deus, Tu és nosso conselheiro. Cubra-nos com Tua luz. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Seu reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.